Olá meninas, tudo bem? Ontem, 31 de janeiro, foi o aniversário do maridinho e nós fomos passear, almoçar fora fomos ao... aquele shopping novo Swanson Mills e passamos o dia lá lógico, Maria Cristina vai às casas que ela sempre gosta e sempre compra alguma coisinha e quero compartilhar com vocês então não sai daí, vem comigo a primeira casa que Maria Cristina foi quem adivinha? dólar fui na casa do dólar e comprei lá algumas coisinhas, meninas me encantei coloquei até errado aqui com este pincel que eu coloquei aqui errado porque estava vendo a primeira comprinha do dólar, meninas foi este pincel da marca Lore que eu me encantei com ele, meninas achei ele simplesmente maravilhoso vou tirar aqui pra vocês verem olha só pense numa marciez de incrível de cedras lindo, 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 lindo e paguei por ele, meninas 4 dólares é da marca Lore e realmente eu já comprei alguns pincéis desta marca e é muito bom amei, amei, amei comprei também lá este esmalte prata com glitter paguei 3 dólares paguei 3 dólares comprei um prendedor de cabelo este foi 1 dólar comprei daquela linha meninas maravilhosa maravilhosa com este nome muito difícil de falar este fixador de cabelo 48 horas e sempre que eu encontro esta marca Maria Cristina compra paguei 4 dólares comprei também outro produto desta mesma linha para queda de cabelo é uma reparação um minuto disse que a pessoa passa o creme no cabelo úmido espera um minuto e o efeito é maravilhoso paguei 4 dólares meninas é um cheiro é um cheiro incrível este produto uma coisa ômega repair 4 dólares comprei também lá guloseimas chocolate kitkat e cheese comprei lá também meninas porque a minha querida amiga linda do canal Alquimia de Perfumes fez um vídeo de um projeto aí de juntar moedinhas o ano todo e eu disse linda também vou fazer isso vou atrás de um cofrinho para Maria Cristina ir colocando moedinhas e encontrei este uma gracinha do Frozen olha vou colocar moedinhas aqui meninas e paguei um dólar e cinquenta vou encher esta latinha e quando Maria Cristina resolver abrir com o dinheiro que tiver aqui compra um produto de maquiagem top e por último meninas fui na H&M lá fui na Forever fui na H&M fui em várias casas quando cheguei em casa me arrependi porque ia comprar um vestido lá meninas e eu me controlei me controlei que estava em promoção e não comprei mas eu não devo fazer isso porque eu fico doente quando eu não compro uma coisa fica na minha cabeça e eu me arrependi horrores como é um shopping muito distante claro Maria Cristina não vai poder voltar hoje lá é realmente meia hora de carro é bem distante e fiquei com a pena na H&M um vestido por 15 dólares pense menina na coisa linda e Maria Cristina deixou pra lá não faço mais isso apesar de não precisar na H&M comprei Maria Cristina na inauguração desse shopping o marido respondeu lá umas perguntas e nós ganhamos um cartão no valor de 10 dólares e ó já fazia um tempão e precisava usar e aproveitei comprei duas bases que estavam lá em promoção ela era de 15 dólares ela era de 15 dólares e estava por 7 7 dólares e eu comprei uma mais clara e uma mais escura porque não dava pra experimentar eu comprei a cool bed e comprei a golden bed não conheço eu já comprei o pó facial já comprei sombra já comprei delineador mas ela é assim ó com pump não sei meninas vou colocar aqui um pouquinho ui ela é bem não é muito grossa é bem líquida olha ela é bem líquida meninas essa realmente tem que estar com a pele mais bronzeada ou misturar uma com a outra bem pra experimentar e pra gastar o cartão valeu dois tons e foram estas as comprinhas de maria cristina desta terça-feira 31 de janeiro aniversário do maridinho depois almoçamos lá meninas e voltamos pra casa de quatro horas aproveito a oportunidade para agradecer a todos que comentaram no vídeo que maria cristina fez em homenagem ao aniversário do maridinho muito obrigada a todos vocês pelas mensagens carinhosas pelos desejos de saúde para o maridinho e muito obrigada de coração um beijo grande pra todos que estão assistindo fiquem com Deus e bye bye